Salve pessoal, beleza? Pra você que reclama comigo, que não está recebendo notificações aqui do YouTube, dá uma conferidinha na inscrição aqui pra ver se você continua inscrito e deixa um likezão pra dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Rapaziada, chegamos, filha da magia! Meu Deus, mano, que retardista, mano! É um... Que nó é... Meu Deus, mano, arriscando a própria vida, a vida é dos outros, mano, pra passar uma merda de peça. Essa vai pro X-Race! Essa vai pro X-Race! Caraca, meu coração chegou a bater, velho! Porra! Apreta, inimigo da perfeição, amigade! Olha o buraco! Ai, tem que se fuder, acabou! Olha o buraco! Acontece, acontece, acontece. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Eu não sei. 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 Eita, meu Deus Meu Deus A moça vai cedando agora E, imagina, que maluquice desse cara Tá repreendido, satanás Vou pra casa, não dá não Fecha a porra do trem Opa, quase O gato Nossa, ainda bem que ele tá bem Ô, caralho Isso que dá Vai olhar no celular Ainda bem que eu não machuquei o gatinho Ainda bem que eu não fui pro chão Porra Filmou? Tá verde? Não Não Não, não Não Ei Cê é doido irmão, cê é doido, cê é doido, filha do rama Vambora, vamos em ter marcha Ô doidão, careca, cê tá doido homem, se não tem freio ele já era hein Esse não vai pra que isso é isso, filho, cê tá doido, mano Vamos que vamos, rapaziada É rapaziada, flagrama, filha da mãe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL